A Bons Amigos é uma associação sem fins lucrativos dedicada à proteção animal, tratamento e controlo da população canina na cidade da praia, mas também em outros pontos do país. Visto que na praia e na Tuba Cabo Verde tem um número elevado de cães abandonados, nosso principal objetivo é trabalhar para diminuir o número de população canina nas centros urbanos. Por isso, nossa desenvolveu campanhas de castração, como forma de diminuir o número de população canina e nossa força de sensibilização da população para que as pessoas tenham consciência de não abandonar e de cuidar dos seus animais. A castração é um dos seus principais focos, enquanto medida mais eficaz para controlar a população canina e o número de animais nas ruas. Em 2020, a meta era atingir os 3 mil cães castrados, entretanto, só alcançou a metade deste número. Por ser um ano de pandemia, um ano de jogo complicado, mas bons amigos conseguem castro, no ano de 2020, cerca de mil talcães. Isso mostra que, apesar de um ano típico, não conseguem, dentro de nossas limitações, dar continuidade das nossas campanhas de castração na clínica, como a gente está acostumada a fazer campanha de castração nas zonas, mas nunca foi possível por causa da pandemia. Com o trabalho limitado no último ano, o número de animais nas ruas registrou um ligeiro aumento, o que obriga a ONG a tentar correr atrás do prejuízo em 2021. Também por todas aquelas mudanças de nova equipa, nova gestão de câmara, no tempo parado, feito campanha de castração. Isso, animais todo dia produzem, todo dia na rua. Para além dos cães adultos, a associação resgata ninhadas de recém-nascidos, que são tratados e colocados para adoção. E por falar em adoção responsável, a associação congratula a atualização do Código Penal, que agora criminaliza o abandono e maus-tratos de animais de companhia, mas alerta que este é um primeiro passo e que ainda é necessário fazer melhorias para que a lei seja implementável, nomeadamente na sensibilização das autoridades para agirem perante os prevaricadores.